Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal FIOT 013 E hoje galera, estamos a bordo dessa nave Honda Civic 2014 É um sonho aí desde criança que eu tinha, mano, de estar comprando E graças a Deus hoje eu realizei e vim mostrar aqui pra vocês Depois de um de nossos seguidores ter dito, né, pra me gravar com mais detalhes sobre o carro Eu vou mostrar pra vocês ele por dentro, o motor, o porta-mala E é claro, né, como eu não sou especialista, eu vou mostrar e vou falar sobre o que eu sei, beleza? É claro que depois, na hora que eu tiver, eu tiver não, né, depois que o editor estiver editando Vou pedir pra ele colocar as informações do carro Pra vocês poderem estar vendo certinho, né, pra vocês que pretendem comprar o carro Querem saber mais sobre o carro, que é assim como eu, quando fui comprar, pesquisei, beleza? Então eu vou fazer esse vídeo aí pra vocês Vou pedir pro meu câmera filmar um pouco mais do carro pra vocês aí 2014 LXR 2.0, automático Os pisca no retrovisor, frenteira top Da hora, né? Aí galera, já estamos aqui na frente da NAR Pra mim, é uma das melhores frentes que existe de carro É o do Civic, mano Essa frente é top, mano Show de bola, beleza? Agora eu vou mostrar um pouquinho da traseira dele Essa parte de trás dele, eu não gostava muito Eu preferia do G8 Beleza? Lembra que esse aqui é um G9, né, tal Agora eu vou mostrar um pouquinho do porta-mala pra vocês Aí rapaziada, o porta-mala dele, ó, bem espaçoso Cabe duas malas de viagem grande E aquelas caixas de arrumar, de bagunça lá, tá? Tem o estepinho aqui também, ó, mostra o estepinho Olha só, pessoal As tepinho rodas de bicicleta, né? É o que tem Mas tá valendo, ó, zerado, tudo certinho Tudo forrado, você pode ver que não tem parafuso nenhum aparecendo Tem esses negócios aqui, ó, de puxar, ó Pros brancos se rebateram aí, né, dobrar, né? Vamos dizer assim E cabe até uma pessoa lá dentro Olha que espaço de sobra ainda aqui, ó Dá pra me dormir Cabe até uma pessoa aí dentro, mas bagunha O porta-mala é bem grandão mesmo, gente, ó Da hora Agora eu vou mostrar a frente lá pro pessoal Aí rapaziada, estamos agora aqui com o motor da fera Mostra aí, pessoal, o motorzão Motorzão consagrado da Honda, que é o Ivetec É claro que eu não sei onde tá marcado aqui Se realmente é Eu sei que o pessoal já falou que era Então eu tô confirmando Claro que mais detalhe do carro Tem no canal do meu amigo, Notável Carro Vou deixar o link na descrição pra vocês Ele gravou esse carro detalhadamente E, cara, o cara manja demais, mano Então ele vai ter conteúdo lá Que eu talvez não sei explicar aqui, beleza? O carro é flex, motor, álcool e gasolina, né? 2.0 E é isso, entendeu? É claro que eu não manjo muita coisa aqui Eu não sei nem onde colocar água Às vezes eu levo pro meu sogro Ele que revisa o carro Tá sabendo legal, hein? Motorzão zero Show de bola Nunca me deixou na mão, graças a Deus Vou mostrar a parte de dentro pra vocês agora Pronto, galera Agora que estamos aqui na parte de trás, né? E foi uma das coisas que eu me atentei na hora de comprar A questão de como as pessoas iriam aqui atrás, né? Pra ver se tinha um espaço legal E, cara Eu tenho 1,83m Coincidentemente com o cara que grava os carros também Que é o carro-chefe Canal top também Lá tem mais detalhes desse carro lá E eu tenho 1,83m igual a ele Cara, me sobra 4 dedos aqui, ó Pô na joelha Então dá pra me viajar tranquilamente Beleza? Aqui, né? Tem o... Sobe e desce Apertou uma vez e sobe também, ó Apertou uma vez e desce Então, tranquilo Só não rebate o vidro todinho Então dá pra sair com o braço aqui tranquilamente Sem problema também É bem espaçoso, hein? Tem as alças PQP Eu tô querendo pagar igual o cara Eu acho que é da hora, ó Tem um negocinho aqui, ó De guardar revista pra quem lê ainda Não tem saída de ar, né? Que eu vi que os carros tem Alguns Eu nem sabia que existia isso Mas não tem Não tem parafuso aparecendo Aqui é aquele... Aficitante, né? Você vai dizer É plástico Fácil de limpar Os bancos são de cores Como vocês estão vendo Os cintos são de três pontos O cintos é de três pontos É, tal Tanto pro... Pra mim, quanto do passageiro E tem os encostos de cabeça Que são regulados Dá pra você regular também E tem essa parte do meio aqui, ó Pra você levar uma cervejinha Pra quem toma um refrigerante aí Vai lá, vai lá Tá uma groselha Agora vamos lá pra parte da frente Que a parte da frente É a parte mais top Aí, galera Nós já estamos aqui na frente Aqui sim, né? Que a mágica acontece, hein? Ondão top, mano Então Vou mostrar aqui os detalhes pra vocês Já embarca comigo aí, vem Ó, pra você ver que, ó A regulagem tá pra um cara de 1,80m Tá certinho, as costas encostando certinho Tá tudo certo Agora vamos entrar lá Pra mostrar os detalhes pra vocês Aí, rapaziada Agora estamos aqui na parte da frente Aqui, ó Galera A porta da frente é a mesma de trás Então tem tipo um soft touch aqui O botão aqui pra baixar o vidro rebate, ó Um toque só, ó Tocou, rebateu Ele encolhe todinho Então dá pra ser bem espaçoso aqui, ó Deu um toque pra cima Ele sobe também Beleza Aqui, ó, galera Na parte dos botões, ó Os quatro Dá pra regular os retrovisores Por aqui Painelzão aí, ó Aqui é tipo É plástico Plástico duro mesmo, ó Certo Tem o porta-luva É pequenininho Legal Tem a parte do ar-condicionado Que estamos aqui ligados Porque senão a gente não consegue gravar Tem aqui um porta-treco Bem espaçoso Não refrigerado Tem um negócio aqui pra você Pôr o seu suquinho Dá pra regular aqui, ó Quando você não quiser Você tira Câmbio de cinco velocidades Então tem o pegue de pare R de rapidão R de... Caramba N de neutro D de automático E S de super Lembrando que ele também tem As borboletas aqui Pra você tá fazendo a troca Atrás do volante, né Que reduz E aqui Troca de marcha Tal Tem o botãozinho do Ecomade Pra poder economizar Que eu ando sempre nele Então economiza bastante Coloquei até uma gasolina Aqui tem o controle, né Automático E aqui pra você controlar A multimídia Tão ouvindo o somzinho aqui E o painelzinho dele aqui Também que é bem legal Dá pra configurar ele por aqui Pelo menu, tá vendo? Aperta o menu aqui, ó Aí configura lá É isso aí Então vamos dar um rolezinho Com esse carro aí Aí galera Decidi gravar esse vídeo aqui Antes de sair Pra vocês Porque ele conta Com um sistema de frenagem Tipo, se você freia ele Ele, tipo Mantém reduzindo, tá vendo? Tipo, ele não desce de uma vez Você dá uma apertada no freio Ele já meio que faz o controle sozinho E é bem legal Na hora de tá reduzindo Ele ajuda bastante E vamos que vamos gravar aqui O rolezinho na cidade pra vocês Depois eu gravo na rodovia Lembrando que eu tô Com duas pessoas, né Eu e minha esposa no caso Tá aqui comigo Tá me ajudando E nós estávamos com o ar condicionado ligado E eu já vou mostrar o combustível Pra vocês também Na minha opinião Ele é bastante econômico Por ser um carro 2.0 E ele é bem grande também e tal Pra mim é bem comum Gostei bastante É... O câmbio dele Como eu não... Agora eu não sei, né Porque eu fiquei com essa questão Na minha cabeça Ele dá um tranquinho Quando você vai acelerar Ele acaba dando um tranquinho Vamos ver se eu consigo fazer agora Tipo, parece que ele passa a marcha Fora de tempo Agora ele não fez Só porque eu tô mostrando Mas às vezes acontece Entendeu? Mas com o tempo Que você vai andando com ele Ele... Para É claro que às vezes Do nada ele dá um tranquinho Eu não sei por qual motivo Se é por causa Que eu ando no Ecomedia Ele fica um pouco mais bobo, né Que o pessoal diz Que é isso Ou É algum problema Porém o carro Como vocês podem ver Tá com a quilometragem De 75km O carro é praticamente Novo, vamos dizer assim Lembrando que esses carros Da Honda Da Toyota Meu Esse motor deles É top demais Então é 150 mil Para o carro começar A ficar velho Vamos dizer assim Esse carro aqui é zero Além desse painel Top, né galera Que eu sei que vocês gostam Eu mesmo sou apaixonado Essa daqui, ó Gosta de caminhonete Mas fala pra ela Se ela gostou do Civicão Curtiu? Painel Claro E a noite É muito top É É galera Eu gravei um vídeo A noite pra vocês Inclusive no finalzinho da tarde Que na minha opinião É onde ele fica mais top Então eu vou deixar O card aí pra vocês Inclusive eu acho que Não, esse não foi O que teve mais visualização Teve um outro Que eu filmei com o meu irmão Que teve mais de 4 mil visualizações Então tá bem legal também Que é acelerando E na rodovia da morte lá E hoje eu vou fazer um videozinho Pra vocês na rodovia Quando eu estiver voltando Lembrando que Se você ainda não for inscrito Já se inscreve no canal Já ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo Beleza? Eu tô postando sempre vídeo aí Na terça Na quinta E no sábado Às 17 horas Então eu tô trazendo Cada vez mais Eu tenho os diversificados Pra você Falando um pouco Sobre consumo Como vocês podem ver Fiquei com o ar-condicionado Ligado Tá marcando ali Que houve o consumo De 7 km por litro É claro que Conforme você vai andando Ele vai atualizando Mas esse carro Faz em média 9 km na cidade E na estrada Ele faz Tipo um 16 17 Beleza? Isso na gasolina Eu nunca coloquei álcool Galera Então eu não vou saber Te responder Como eu uso bem pouco O carro Pra mim se torna mais viável Usar a gasolina É porque o carro Fica parado E não tem problema Entre aspas Eu tô com esse carro Já há algum tempo E a única manutenção Que eu tive Dele Foi o ar-condicionado Tive problema com ele Eu acredito que Assim que eu comprei Ele já tava com problema Só que a gente não sabia E acabamos Tendo que pagar Com prejuízo Vamos dizer Ficou R$ 1.800 Foi uma embreagem Do ar-condicionado Nem sabia que existia isso Só que agora Tá Show Pro vídeo não ficar muito longo Galera Eu vou voltar gravando Pra vocês Na rodovia Eu vou aproveitar Vou dar um acelero Nele É rapaziada Fazer um 0 a 100 Aqui pra vocês Tá no S Tudo certinho Vou meter uma marcha Aqui pra ver 0 a 100 Filmando Vai Vixe O motoqueiro Vai estragar Nosso 0 a 100 Quase Quase Mano Cê é louco O motoqueiro estragou A viagem É zica Aê jovem Nós vamos ocupar mais um top speed aí Bora Uhul Uhul 0 a 100 0 a 100 Não Não Pra não falar que não Deu só falar Deu só quando o carro entrou ali Que eu falei Ih mano Vai entrar no 100 Bem quanto o cara Tá entrando ali Na entrada ali Da rodovia Só nessa parte Mas nós dirigimos muito né jovem Agora vamos pegar Ainda o Tiburissá ali Pra dar um acelero Pra vocês É rapaziada O vídeo de hoje é esse Espero aí que vocês tenham gostado Infelizmente como vocês podem ver aí ó Não deu pra gravar Acelerando forte aí pra vocês Pois está bastante movimentado Então Vamos colocar a minha vida em risco Que nem as pessoas aí Não ficamos zoantes Eu preferi Não gravar acelerando pra vocês Calando difícil Tipo 0 a 100 0 a 100 né No detalhe desse vídeo O vídeo é esse Se você gostou Não esqueça de deixar seu like E ativar o sininho de notificação Ativa pra receber todas as notificações Do nosso canal E deixar seu like O comentário né Deixar comentário Do que você achou do vídeo Sugestões Dos próximos vídeos que virão E compartilhar com seus amigos Segurou? Então é nóis Fui E compartilhar com seus amigos